Fala galera, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sax, diretamente dos estúdios da Sax Marinho para apresentar para vocês aqui ó, a maravilhosa boquilha Everton Strand de metal para vocês que desejam adquirir esse produto, o link para compra vai estar na descrição do vídeo temos ela com esse acabamento com banho de ouro, banho de prata e também na versão de bronze eu vou deixar os três modelos disponíveis na descrição é uma boquilha que ela tem um som voltado, um som aveludado, um som mais encorpado, mais cheio e apenas uma ponta de brilho, mas também uma boquilha de metal, tem um timbre metálico e vamos ao que interessa que é o teste e a sonoridade eu vou estar fazendo uma demonstração dos graves, vamos ver como é que se comporta os graves grave tudo ok, não tem problema de grave vamos estar tocando uma música aqui mais suave, para ver como é que ela se comporta nas outras extensões, vamos lá o que é que ela se comporta é isso aí galera, essa aqui foi a demonstração da boquilha Everton Strand um abraço, fiquem todos com Deus